O Jornal O Repórter esteve conversando com a Neuseli Garcia, que é chefe em vigilância epidemiológica do município de Fazenda Rio Grande. Ela atualizou grupos que precisam dessa dose de reforço contra coronavírus. E também as doses para a influenza, que é a vacina contra a gripe no município de Fazenda Rio Grande. É importante a gente lembrar em relação aos esquemas vacinais para quem tomou Janssen. Quem tomou a vacina da Janssen tomou dose única. O esquema dela normal é de dose única, diferente das outras vacinas, que o esquema é de duas doses. Então, até agora, até então, na última semana, a pessoa que tomou Janssen tinha direito a um reforço, a uma dose de reforço. A partir de agora, o Ministério já liberou o segundo reforço para a vacinação de quem recebeu essa vacina. Então, é importante que você procure, se você recebeu a vacina da Janssen, que você procure a unidade de saúde ou ponto extra de vacinação para verificar essa carteirinha, se é necessário realizar a vacinação. Lembrando que o segundo reforço, que está liberado agora a partir dessa semana, ele precisa ser realizado quatro meses após o primeiro reforço. Então, se você já recebeu o primeiro reforço há quatro meses ou mais, você já está na época de receber, então, essa segunda dose de reforço. Nós temos novidades também em relação às outras marcas de vacina. Então, quem recebeu, quem fez o esquema inicial com Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer e tem 40 anos ou mais, também tem direito a um segundo reforço. Até então, nós tínhamos a liberação de um reforço. A maioria da população já procurou esse primeiro reforço e agora, também, segundo determinação do Ministério da Saúde, essas outras vacinas também já poderão ser aplicadas no seu segundo reforço para pessoas de 40 anos ou mais. A vacina da influenza, ainda há disponibilidade para as pessoas que estão se vacinando? Nós ainda temos um estoque de vacina e estamos, sim, fazendo a vacinação. Então, no ponto extra, é importante enfatizar que nós não temos senhas, nós temos uma livre demanda, porque a equipe está aqui à disposição só para a realização da vacina. Então, se você não tomou ainda, a vacina da influenza, ela pode ser administrada juntamente com a vacinação do Covid. Então, a gente já aproveita a vinda, já realiza as duas vacinas e, assim, você fica com a sua imunização garantida. Para quem mora na fazenda Rio Grande, é só consultar o site da prefeitura que, diariamente, é disponibilizado no cronograma, né? Perfeitamente. Então, todos os dias, após a demanda diária, a equipe de vigilância faz um levantamento das doses, né? Esse cronograma é liberado de um dia para o outro, por conta que a gente precisa verificar esse estoque, né? Então, alguns dias da semana tem uma saída muito grande, a gente precisa verificar para ver o estoque que a gente tem disponível, né? Para o dia seguinte. Neucileus imunes imprimidos também tem direito a essa dose de reforço? Tem, sim. Os imunossuprimidos, já há algumas semanas, o nosso município de Fazenda Rio Grande já liberou esse segundo reforço para todas as pessoas em condições de imunossupressão. Então, é importante também, né, se você tem alguma dúvida, procurar a sua unidade de saúde ou ponto extra, né? Então, se você, de repente, faz uso de um medicamento de uso contínuo, né, que ocasiona essa imunossupressão, você também tem direito a essa dose de reforço. Repórter Vanderlei Silva, para o jornal O Repórter, a notícia da sua cidade.